Dentro da campanha municipal de prevenção HIV-AIDS, lançada nesta sexta, no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, a Secretaria de Saúde apresentou também a rede municipal de políticas públicas de prevenção às ISTs e HIV-AIDS de Poços de Caldas. Hoje a gente inicia a campanha sobre as ISTs, envolvendo todas as políticas públicas, envolvendo outros programas para dar continuidade na prevenção, no tratamento. Então é um dia que é o marco, a área do CTA-SAI faz esse trabalho continuamente. E o nosso foco é cada vez mais diminuir o número de infectados, trabalhar com a prevenção, com as informações, para que os indicadores possam ser alcançados e a população ter o maior número de informações possíveis sobre as ISTs. Até o dia 9, uma vasta programação será realizada pelo Programa Municipal de IST-AIDS. Hoje é o Dia Mundial de Combate, a gente está abrindo as nossas ações com o lançamento da rede de políticas públicas de combate às ISTs. Nós temos ações amanhã também, em frente ao Itaú. As pessoas que nunca se testaram, é interessante passar por lá, a gente vai estar fazendo teste rápido. No dia 3, a gente vai estar no pedágio da FEPASA. E as ações no meio da semana, a gente vai estar no Hospital da Zona Leste, no dia 5 do 12. No dia 6 do 12, no Núcleo de Especialidades da Zona Sul. No dia 7 do 12, na UBS da Vila Unidas. E no dia 9 do 12, no Parque Municipal. Essas ações acontecem nas UBSs das 8h ao meio-dia e no Parque Municipal das 8h às 14h. Amanhã, a nossa ação vai das 8h às 2h da tarde, em frente ao Itaú. Neste ano, a Secretaria de Saúde de Poços realizou 2.319 testes rápidos de HIV. Tanto a PEP quanto a PREP são métodos de prevenção que não substituem o uso de preservativo nas relações sexuais. A gente tem as profilaxias, né? Pós-exposição e pré-exposição. A pós-exposição é uma profilaxia que você tem uma exposição de risco, seja ela com material biológico, ou uma relação sexual desprotegida, ou romper o preservativo. Você tem até 72 horas após a relação sexual, ou após o acidente, para dar entrada com os medicamentos do HIV. Essa é a PEP, pós-exposição. Se for o acidente ou uma relação sexual no final de semana ou à noite, a gente tem esse medicamento na UPA. Isso está disponível na UPA. Se for no meio de semana, tem aqui no nosso serviço. Nós temos também a PREP, que é pré-exposição. É um medicamento que previne o HIV, né? Ela tem duas formas de ser utilizada, que é por demanda ou contínuo. Então, é preciso passar para uma avaliação. E essa forma de prevenção só tem aqui no nosso serviço. É preciso agendar uma consulta através do nosso contato. E é uma forma também de a gente diminuir esses casos e talvez até erradicar essa transmissão até 2030. Então, quanto mais pessoas utilizando a PREP, menos transmissão e menos pessoas infectadas nós teremos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.